Abelinha do dia, potes de alimentos, o chame está vindo bonito, coloquei mais um pouco de alimento para elas, como já está um tempo fechado mais para chuvas, aí já vai prevenir e já um pouco aqui para elas estar se alimentando, apesar que talvez essa daqui nem é a minha necessidade, pela quantidade que tem. Mas às vezes ajuda a rainha a estar produzindo mais discos e aí desenvolve mais rápido o chame. Aqui também outra. Disco ali em cima, alguns potes ali na lateral. Esses discos aí são discos novos, tá? Ainda vai levar um tempo ainda para eclodirem. Olha que interessante aqui ó, a gente comentando aquela hora da abelha Mirim Mosquitim. Ó, aqui ó, acho que elas estão tentando fazer um novo enxame aqui. Elas estão fechando um pouco essa entrada aqui, que era da abelha Boca de Renda. Olha só como é que elas estão fazendo. Eu vi a movimentação aqui de manhã e agora a tarde eu vim conferir. E elas já começaram a fechar um pouco mais a entrada, possivelmente aqui vai ser uma nova morada delas. E olha que essa caixa, ela tem três módulos de 20 por 20 interno, tá? Era a caixa que eu tinha aqui da abelha Boca de Renda, que eu acabei perdendo, aí eu não retirei do local. E aqui elas estão fazendo agora a nova enxameação aqui para essa caixa. Tem algumas abelhas voando em volta. Talvez na câmara não pega muito, devido ao tamanho delas. Mas tá bem interessante aqui ó, pra ver a ousadia dessas abelhinhas. Tamanhozinho que elas são, e ocupando aqui essa caixa nesse tamanho. Não vou mexer agora nessa caixa aqui, vou deixar elas dar uma estabilizada. Pra depois, futuramente eu vejo como que está na parte interna. Coloquei essa caixa aqui ao lado, mas só que como elas já começaram ali, dificilmente elas vão vir para essa outra aqui. Música Música